Ah, concorrência. Quem que não gosta de concorrência, né, Padua? Tamo junto e nesse vídeo vamos discutir hoje sobre a invasão das indianas que tá tendo aqui no Brasil. Isso é fato, né, Marcelo? A gente tá vendo várias marcas agora vindo pro Brasil. Por que será, né? Por que que agora, né, todas essas empresas estão vindo pro Brasil? Olha, o real motivo, realmente, a gente já sabe, né, o Brasil tá se tornando mais atrativo pra essas marcas que queiram vir pro Brasil e vender cada vez mais modos aqui. E pra nós isso é excelente, né, Marcelo? Pra nós, consumidores, isso é maravilhoso, na verdade. E nesse vídeo a gente vai discutir da invasão indiana aqui no Brasil. E eu convido você a participar desse vídeo, a se inscrever aqui embaixo, deixar o seu like e compartilhar com o seu amigo que é fã da concorrência assim como eu, beleza? Tamo junto, meu parceiro. E aproveita, se você for fazer um seguro, o corretor Santana, aqui na descrição tá o link direto do WhatsApp dele. Chame ele lá e fale que veio pelo Garage Notícias. E também, se você quer uma moto usada e não quer pagar caro numa moto zero, Max Motos, manda mensagem pro Rogério e fala que veio pelo Garage Notícias, beleza? Bora, Padão. Bora, sem enrolação. Vamos lá. Como a gente já deu o gancho aqui, né, iniciando com a Royal Enfield. Royal Enfield foi a primeira das indianas a pintar aqui no Brasil, trazendo um segmento de moto totalmente diferente, tá? Uma categoria ali que o Brasil, literalmente, é carente há anos, né? Sempre teve aquela galera. Eu, particularmente, eu gosto muito dos modelos da Royal. Eu acho muito lindo. Eu ainda não fui numa loja da Royal ver essas motos de perto. Você sabe que eu trabalho com notícias e tudo mais, mas eu visito uma loja aqui e uma loja ali quando dá tempo. Então, as próximas lojas que eu quero ir vão ser da Royal Enfield. Como vira e mexe, eu tô em Campinas. Eu tô pra visitar uma loja da Royal que esteja lá em Campinas, né? Então, assim, fica o convite aí quando eu for lá na loja da Royal. Se você quiser colar junto, tamo junto, beleza? E aqui vocês veem, né, que os modelos da Royal são únicos. E tem uma excelente, né, uma excelente comunidade aqui no Brasil, muito grande. A galera realmente é muito fã das motos da Royal Enfield. E são modelos muito bonitos, né, meus amigos? Não tem como falar, olhar a Hunter, por exemplo. Na minha opinião, se eu fosse comprar uma moto hoje, seria uma Hunter, né? A Hunter que me agradou mais até agora. Ou então, uma Meteor 350, né? Aquela amarelinha linda pra caramba. Vamos ver se a gente acha aqui. Uma Meteor aqui, ó, amarelinha, tá? Eu vou clicar aqui pra ver se a gente acha a cor amarela. Que eu gosto demais dessa moto. Eu acho ela muito linda. Aquela amarelinha, na minha opinião, é a mais bonita. Cadê a amarelinha? Não tem mais. Mentira, mentira. Bom, não tem mais aqui, né? Não tô vendo aqui mais a amarelinha. Vamos ver se a gente consegue ir pra cá. Não tem mais, vocês tão vendo, né? Ó, não tem mais. Vamos ver se a gente acha a amarelinha. Cara, só porque eu gostava da amarela, velho. Amarela, na minha opinião, era a mais bonita. Olha, não tem mesmo. Que pena. Mas, enfim, tá? Eu gosto demais das motos da Royal. E eu vou conhecer. Porque eu quero muito ver como que é essas motos de perto. Agora, essa daqui não tem como falar menos, tá? Não tem como falar menos dessa marca. Porque, na minha opinião, foi a marca que chegou quebrando paradigmas aqui no Brasil. Tem muita gente que fala que eu falo muito da bajagem. Gente, não tem como falar de outra marca. A gente tem que falar o que precisa ter falado da marca que tá fazendo totalmente a diferença aqui no Brasil. Com modelos atualizados, modelos fortes, com motores. O meu sogro tem uma Dominar 400. E é só alegria. Ele gosta muito da moto. Mas eu vou falar pra vocês. É a primeira marca aqui no Brasil, nos últimos tempos, que, além de manter o preço de site, ela ainda entrega suas motos sem o frete, meus amigos. Então, assim, a bajagem, na minha opinião, é uma marca que tá avançando muito bem aqui no Brasil. Tem excelentes preços, excelentes produtos. E agora vai inaugurar a sua fábrica. Parece que até o final de maio aí vai estar a operação. Mas a inauguração não sei se será realmente em maio, né? Vamos ver o que vai acontecer. E nada muda o fato que o Brasil, a bajagem tá vindo, né? Em peso pro Brasil. E é o primeiro país fora da Índia que terá uma fábrica da bajagem. Meus amigos, isso é muita coisa. Isso é uma coisa muito benéfica pro nosso mercado. Isso quer dizer um avanço gigantesco na questão de dinâmica aqui no Brasilzão. E, consequentemente, no futuro, vai contribuir pra que nós tenhamos o mercado cada vez mais disputado pelas marcas e com mais opções pra gente, né? Porque ninguém merece ficar pagando 25, 26 mil em moto que não tem um freio a disco traseiro, que não tem uma suspensão eficiente, que não tem um ABS colocando a vida dos seus clientes em risco. Basicamente é isso que a Honda faz aqui no Brasil. Parece que a galera defende e tudo mais. Mas é isso, meus amigos. Não adianta você defender uma empresa que não tá nem pra você, não sabe nem quem você é. E pra você, pra ela, é estatística, meu amigo. É número de venda, beleza? Mas a bajagem, pelo menos você também, pra bajagem, é número de vendas. Mas pelo menos a bajagem entrega uma moto com a MES de duplo canal, né? Por 25 mil reais, tá? Agora a próxima marca de moto, que é uma indiana, que tá invadindo o Brasil aqui com toda certeza, né? Não sei se em 2024, mas acredito que a partir de 2025 já esteja aqui no Brasil, esteja ali emplacando alguns modelos aí. Vamos torcer pra que 2025, ali no começo de 2025, já tenha modelos, já tenha mais informações sobre a TVS aqui no Brasil. Porém, por hora, né? A gente sabe que a TVS tem plena intenção de chegar aqui no Brasil. Já tem site, ó, hospedado aqui no Brasil, com modelos ainda no site. Vocês estão vendo que eles estão falando a história da marca e tudo mais. Mas aqui embaixo já tem três modelos, sendo que um modelo é comercializado pela Motul e outros dois modelos foi comercializado até esse tempo atrás pela Dapra. E a Dapra, com a TVS, romperam esse... A TVS, na verdade, rompeu com a Dapra. E isso abre margem pra que a empresa chegue por corporação própria aqui no Brasil e traga seus modelos cada vez mais interessantes aqui no Brasil. Todo mundo sabe que a TVS tem a Apache RTR 310, que pra mim, quando chegar essa moto aqui... E pelo que está dizendo as más línguas aí... As más línguas não, né? Pelo que todo mundo está dizendo, desculpa. Todo mundo está dizendo aí, principalmente quem tem contatos diretamente com a TVS, estão falando que essa moto poderá chegar mais barato que a Dominar 400, meus amigos. E isso é uma coisa extraordinária pra gente ter a plena noção do peso das marcas indianas aqui no Brasil com as precificações que elas podem ter aqui no nosso mercado nacional. Sabemos que também as marcas indianas têm um custo de operação muito menor do que uma japonesa, por exemplo, né? A gente pode ver que a Dominar, por exemplo, é uma moto de 40 cavalos de refrigeração líquida, suspensão invertida, enfim, vocês estão carecas de saber. Mas é uma moto que chega por 25 mil com frete incluso e sem ágio. Então, pra fazer isso, a empresa, no mínimo, tem que ter um custo operacional baixo, né? E ter disposição pra investir aqui no Brasil. Tomara que a TVS, além de trazer a Apache RTR 310, e essa expectativa de preço realmente se mantenha na casa dos 23, 24... Meus amigos, se isso acontecer, meus amigos, vai ser um divisor de águas muito grande no futuro do nosso mercado brasileiro de motos. E antes de finalizar esse vídeo, não podíamos deixar de lado de falar, né? De nada mais, nada menos do que a Hero. Pra quem não sabe, a Hero foi subsidiária da Honda por anos, tá? E agora, a Hero, além de ter desgarrado da Honda lá na Índia, ainda ultrapassou e engoliu a Honda no mercado indiano. Então, assim, a Hero é muito forte. São quatro indianas. A Royal Enfield é fortíssima na Índia. Bajaj, TVS e Hero nem se fala. Mas a Hero também tem modelos muito interessantes, voltado pro pessoal de baixa renda. E agora, através do canal do Bill Motoc, que ele ficou sabendo, né? Através de um contato muito próximo dele, um empresário, disse que foi chamado pra conversar com a galera da Hero, né? Pra abrir uma possível loja, ser um possível representante da Hero aqui no Brasil. Isso nos mostra que a Linda Marque está estudando o mercado brasileiro, mostra pra gente que a empresa também tem uma predisposição muito grande pra investir aqui no Brasil, porque já está procurando novos parceiros aqui no território nacional. Isso também é um excelente sinal que nós podemos ver que os modelos da Hero são um mais interessante que o outro. Um dos modelos que me chama muita atenção é essa Maverick, Maverick 440, tá? A gente pode ver aqui no site, olha que modelo, meus amigos. Que moto sensacional. E como vocês podem ver, estrutura no site indiano. Cara, nem as grandes marcas aqui do Brasil tem um site desse patamar aqui. Eu acho que o site mais bonito que tem aqui das marcas de moto é o site da própria Royal Winfield, que eu já comentei em live, que é o melhor site de motos que tem. E olha o nível de trabalho do site dos caras pra mostrar os modelos. Parece que eles chamam você pra comprar a moto, né? A gente pode ver aqui, cara, 440 cilindrados. Olha só que moto, meus amigos. Olha aí só, cor branca, cor vermelha, gostei, hein? É cor preta. Eu gostei mais da cor vermelhinha, tá? Vamos ver aqui, ó. Vamos ver se a gente consegue. Olha, 300... Gente, isso aqui... Isso aqui não tem o que dizer. Então esse foi o vídeo que me pedem há muito pra comentar sobre as marcas, a invasão das indianas aqui no Brasil. E eu espero que você tenha gostado, viu? Aqui no canal a gente faz vídeos na hora do almoço e na hora da janta com as mais quentes notícias. E respondendo também as perguntas aqui que vocês mandam, tá? Se você tem alguma notícia que descobriu, me chama no WhatsApp. Pode me mandar lá, dependendo do nível de notícia que for, Eu trago um vídeo aqui no canal pra vocês também. Se quiser me mandar pergunta, pode me mandar. Tem Instagram aqui no canal também. Aproveita e nos siga no Instagram, beleza? Então é isso, pessoal. Mais uma vez, eu queria agradecer. Vejo vocês no próximo vídeo. E até a próxima. Fui!